Oi gente, eu sou o João Antônio, mas vocês já sabem né? Eu sou o repórter Mirim da TV de Tossequio e cheguei para ficar como entrar no mês das crianças. Hoje eu vou mostrar as cores que eu gosto. Hoje eu estou de cebolinha e o tema da minha festa de 4 anos foi Turma da Mônica, eu adoro a Turma da Mônica. Olha isso tudo que eu tenho da Turma da Mônica, Givis, Sansão, tá sem orelha, porque é que eu ia ajudar a minha conta, viu? Aqui é os meus livros da Turma da Mônica, olha como é esse livro. Esse aqui é outros livros e olha o tamanho desse livro aqui. Caraca, é muito grande gente. Também eu tenho esse quebra-cabeça em forma de livro, pequeno, e também tem mais livros. E também tenho isso que eu fiz nas minhas férias. Com a minha mãe quando eu tinha, parece, 2 anos de idade. Eu tenho um livro da Turma da Mônica e eu estou dentro do livro da Turma da Mônica. E se vai dar, se dá para ler, vocês leem. E um super beijo para vocês. Vocês sabem que acabou por aqui? Vocês já sabem porque eu já estou com essa roupa de TPA. Esse é o Bento. Esse é o Pico. E esse é a Sol. E esse é a Berenice. Mas eles têm nomes verdadeiros que, no filme, eles têm que ter, na vida real, os nomes verdadeiros. Esse é o universo de verdade. Esse é o Pico. Essa é a Matisse. E essa é a Nicole. Porque eu vou fazer isso aqui. Um nó, TPA tendoみたい, a Off, quem terá, se dönerar, é louco, A gente sempre abertas a qualquer coisa fora do normal. A bruxa vem de novo incomoda Bebe Bebe Nossa senhora Chupa de finalinha Oi gente Vocês conhecem Esses personagens São 20 vídeos E olha como O meu look Minha roupa na verdade Olha como ela linda Agora eu tenho esse Zezé que fala E esse fala E ele fica com a cabeça vermelha Olha de azuis E pretos Esse faz falta Também Também fica com a cabeça vermelha Eu não sabia E ele está te dando um beijo Um beijo E esse também Vai te dar um beijo Um beijo E esse aqui Esse é muito legal Não Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like E esse aqui E esse aqui E esse aqui É um beijo E esse aqui É um beijo